Nova Era Games. Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí galera, beleza? Aqui é a Cadeveloper com mais um vídeo pra vocês. E hoje trazendo a continuação da nossa série de GTA V. No último episódio a gente salvou aqui o Lamar. E hoje a gente vai dar continuação à história. Deixa eu dar uma olhada aqui qual que é a próxima missão que a gente tem. A próxima missão é a missão do Michael. Então vamos mudar aqui rapidinho pro Michael. Lembrando galera, você que tá chegando no canal agora, aproveita e se inscreva no canal. Me siga nas mídias sociais, todos os endereços estão na descrição. Bom, pra variar né, ele tá aqui no estúdio né, não sai do estúdio, o sonho dele é ser um cineasta. A gente pega um carro aqui, pra ir até a casa dele. Ali no outro lado tem alguns carros. Vou dar um pulo aqui rapidinho. Mentira, não tem um carro aqui cara. Vou pegar esse carro aqui, emprestado. Ah não, meu carro tá livre. Carro tá livre. Desculpa aí. Desculpa aí hein. Olha o meu carro quando tá bonito. Ó, ó. Bonito. Maldito, não sobe aí. Desce. Desce. Beleza. Os caras estacionam o carro. Na piscina, meu rapaz. Essa é a piscina. Daí que quando chove eu vou encher d'água. Tem um negócio ali pra drenar mais. Estranho. Parece a piscina. Acho que era uma piscina que os caras transformaram em estacionamento. Ai. Bom. Vamos... Deixa eu marcar aqui no mapa. Tem uma missão que é... É lá na residência do Michael. Vamos até lá. Enquanto isso, vamos dar aqueles recadinhos marotos que eu já comecei a dar. Pra vocês me seguirem nas mídias sociais. Principalmente no Facebook onde eu sorteio jogos. No Twitter eu troco uma ideia com a galera. Todo dia. O tempo inteiro. Aviso de vídeos novos. Aviso de lives. Então... Me sigam aí. Ah, não é na casa dele não? Que coisa aqui. Vamos ver o que é. O que era na casa dele? Tanto tempo que eu não jogo que eu nem sei mais. Vamos lá. Comprei um Smoking. Na loja. Ponsombais. Vou pegar aqui. Smoking. Comprado. Encontre o Jimmy. Muito obrigado. Tchau. Eu peguei... Eu peguei o cara para nos levar. Arranca na trás. Entra na limusine. Vamos dar um rolê de limusine. A stretch limo Oh, that's pure class, Jim The Oriental Theater On Vinewood Boulevard Open that champagne, Jimbo Woohoo! Me and the big dog getting our drink on Hey, hey, where you going with that? Woo, my dad's a movie producer Jimmy, get back down here Which makes me a movie producer's kid Jimmy! I'm going to ride out the next two recessions Without ever having to work And I'm going to get a sports car and a drug habit Before appearing on Reality Rehab Show And then I'm going to sell my story And become really judgmental And I'm going to use all the contacts I make In treatment programs to become a producer, too And I'm going to make even shittier movies Than my dad does Because I don't care about movies like him For me, it's just an opportunity thing Woo, yeah! You see the strizz-etch losers? Jizzle in the movie bizzle Hear that, Vinewood? You hear that, Vinewood? Hey, I hear it and I don't like it We're going to the Oriental Theater On Vinewood Boulevard Get back down here And not to, like, gawk at celebrities From behind a barrier We're actually, like, properly invited V to the I to the P Jimmy! Read my neck rolls Entitled! E-N-T Uh, titled Cause I am! Jimmy! Oh, Pop, chill I'm done spraying this shizzle Let's take a drink Jimmy, shut up a second Hey, Devin Look I need to say about Molly, man I'm sorry But I didn't do it I told you to slow it down, Slick It was an accident I was there, but I had nothing to do with it Sure, yeah, hey You made a fool out of me, Michael And that is something I'm not gonna forget Look, Devin I said I'm sorry I feel bad for you But you don't threaten me Cause this movie's happening, alright? So let's just calm down And try to be friends again Oh, absolutely, Slick Forgive and forget Namaste Check it out It's a premiere Porque a secretaria dele morreu no episódio passado, né? Ele tá querendo sumir Com o filme Vamos lá Cidades de Hollywood Vineros Uh, they're at home, you know They'll express their pride by showing up here in the late Of course, they will Thank you, Antonio Be nice and tight Hey, it's Laszlo on the red carpet of Meltdown Some big stars, some beautiful dresses We're gonna see some side boot tonight Come on We did it Solomon We fucking did it Fucking egg Fuck you, fate I may be a lecherous old has-been But I'm a has-been with a premiere at the Oriental Theater on Vinewood Boulevard I see you in there, kid Hey, thanks Enjoy the picture, everyone! Mr. Richards Mr. Richards, hi If I could just bother you for a second Um, I'm Laszlo from, uh, Famer Shame Um, but I do some acting on the side I was wondering if, uh... Oh yeah, of course You should come see me, kid I think I got a project that would be perfect for you Oh, that's fantastic! It's called The Closet Really modern stuff! Pervert Come on No, 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 no Let's go over here Emotional stick I just have a hug That really affected me Alright, I gotta go Thank you so much Excuse me, excuse me Come on Come on, let's get in there Ah, Laszlo! Oh, shit Come on, shit dick This is kind of something, look Looks like she stood you up Hey, hope I'm not too late I wouldn't miss this for the world Devon The fuck are you doing here? Hey, what a movie, huh? Meltdown Congratulations, Mikey We did it Hey, let's get a picture, huh? You, me, the proud producer Such a pleasure working with you You see? I was here Unlike your wife Seems to be stuck at home You twisted fuck You're a dead man Let's go, Jim, come on Good Hold on Where's mom and Tracy? The girls are in danger We gotta get to the house What happened? I don't know This rich asshole is pissed off at me Because I didn't shit can the movie And then his lawyer died And he just told me He's gonna hurt your mom You killed his lawyer? And now he's gonna kill mom and Tracy? He ain't gonna do anything If I gotta say in it But you fucking killed his lawyer? No, I didn't It was an accident I would never do anything To put you in danger Shit Alright, okay They'll be fine They're tough This is just a movie guy, right? He's not a gangster or anything No, he's not a He's not a gangster He's just Extremely rich He says he's got all these connections I'm sure it's just talk Shit, what's that car? Alright, Jimmy You keep yourself concealed I'll go get the Girls You gotta save them, Pop Vamos salvar a family Oh, Amanda morreu Bom Pegamos aqui os camarada Mom, Dad Come on Stop it Help me, Daddy Help me Fucking animals Be quiet Please, help me Stand That's gross Baby, are you okay? Are you alright, sweetie? We're inside Find them Fuck them up Okay You do stay here Keep your heads down Be safe, baby Don't you worry about me? Clear the building No one leaves Cri- gües Come on We're naked Mere Wilde Take one I'm gonna Bring down Stay with the Stay with us Run I don't know Even I Just keep Calm Uh Ah Made Sch Someone Give me Cova Tick cov Ha Os caras não morrem, mano. Os caras de camiseta tomando bala. A gente tem um pedaço. A gente tem um pedaço. A gente tem um pedaço. Ele tem um pedaço. Você está morto! Você está morto! Eu acho que é isso, meu... F***! Quem tem o pedaço? Eu preciso de cobertura. F***! Nossa, mano. Se que eu ia morrer. Está batendo tudo ali. E voltando. Beleza, vamos de... Metralhadora. Vou pegar fogo se eu passar aqui, cara. Vamos dar a volta. Vamos lá, b****! Eu acho que eles estão lá dentro. Ou estão... ou não. É, não. Estão lá... Estão lá fora... do lado de trás. Eu estou bem, Tracy. Você apenas está embaixo, garoto. Abraão! Amorado, estou indo! Estou bem! Estou bem! Cervantes, você está eliminado! Estou bem! Estou bem! Alvarado, está lá dentro! Está em casa! Estou bem! Vá para mim! Vá para mim! Lá, vá para mim! Você está em casa, meu bom! Ficar esperto aqui, mano. Cadê os caras, mano? Vamos, nós temos isso! Eu vou destruir a terra. Cara, eu vou morrer. Se eu não tomar cuidado... Beleza. Mais um por aqui. Você é um homem, mas você é um homem novo! Faltam! Você maluco! Uou! Você! Trace! Amanda! Eu acho que eles estão saídas! Não virem daqui! É um tipo de burro! Só os corpos pelo chão! Vamos lá! Ah! Fico! Você vai estar tudo bem! Não, não! O que foi isso? Alguém ali? Eu vou começar a chutar! Fico! Fico! Gostei! Ah! Fico! 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 Mais uma missão concluída Conclusão bronze 50% E é isso então galera Você que não é inscrito no canal Aproveita e se inscreva Deixa aquele joinha E aquele favorito Eu não estou procurando perspectiva Lester Eles vêm depois da minha família Ok, certo Eu não sei o que dizer Isso muda onde você está no depósito União? Não Então, esse vídeo fica por aqui Não esqueça de deixar aquela sua avaliação aí nos comentários E é isso galera Obrigado por assistirem Até o próximo vídeo Valeu Fui